Salve, salve! Seja muito bem-vindo, eu tenho um rápido recado pra você antes da gente começar o nosso conteúdo. Estão abertas as nossas vagas para a nossa sala de sinais por menos de R$100 por mês. Você vai ter acesso às nossas operações e também toda a nossa estratégia aí pra fazermos lucros quase que diariamente dentro do mercado. Então se quiser saber como funciona, você pode clicar nesse QR Code e participar da nossa sala de sinais. Bom, vou te lembrar pra você deixar o like, se inscrever no nosso canal, que isso vai nos ajudar muito a continuar crescendo aí no YouTube. Claro, se puder, compartilha com outras pessoas. Agora, de fato, vamos pra o conteúdo. Tamo junto e é só o começo. Antes da gente começar, vou te deixar rapidamente essa advertência de responsabilidade de dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Quando falamos em bull market, essa aqui é uma das coisas que me preocupa para o cenário das altcoins. Eu vou te dar a minha opinião e você não precisa concordar. Está tudo certo você discordar. Na minha opinião, o Bitcoin está sendo lido, a leitura que é feita pelo mercado global, ou aliás, pelo institucional, é de que sim, o Bitcoin pode funcionar como uma reserva de valor. Por quê? Porque reserva de valor é as pessoas que basicamente passam a acreditar que aquilo ali é efetivamente uma reserva de valor. Porque o ouro é importante. Simplesmente porque as pessoas acreditam que o ouro é importante. Por quê? Porque senão a gente poderia trocar ouro por um outro metal. Tá? Mas passou-se a dar como as pessoas passaram a entender o ouro como uma reserva de valor e, por conta disso, o ouro é tão valioso quanto ele é. E aí o que acontece? Quando a gente fala em bull market, para a gente ter um mercado de alta, uma explosão dos preços no mercado para cima, a gente precisa entender que precisamos de um contexto chamado liquidez. Ou seja, nós precisamos que o dinheiro entre no mercado. Se o dinheiro não entra, não existe bull market. O mercado institucional, perdão, o setor institucional, as grandes empresas, começam a entender o Bitcoin ou como uma reserva de valor, ou como o mundo começando a enxergar o Bitcoin como uma reserva de valor. Nesse contexto, o Bitcoin pode estar subindo porque existe a leitura de que o Bitcoin como reserva de valor funciona. E por o Bitcoin funcionar como reserva de valor, muita gente está se protegendo nele. E é por isso que o preço do Bitcoin está subindo. Felipe, mas temos altcoins subindo também. É natural. Por quê? Onde se negocia a maior parte dos Bitcoins não é via P2P. A maior parte dos Bitcoins são negociados diretamente em corretoras. E aí, nesse contexto, é natural que nós vejamos liquidez sendo injetada também nas altcoins. Só que a minha opinião é que as altcoins funcionam diferente do Bitcoin. Altcoins não são reserva de valor. As altcoins funcionam como startups. Ou seja, pequenas empresas que ao invés de você ter que abrir uma conta numa bolsa de valores, perdão, numa corretora credenciada a uma bolsa de valores, você abre a conta diretamente numa corretora de criptomoeda e tem mais facilidade de negociar esse ativo. Só que, na minha opinião, as altcoins funcionam como startups. Empresas de tecnologia ali que estão ligadas diretamente ao setor Web3 ou necessariamente ao mercado blockchain como um todo. e essas ações são vendidas na forma de tokens. E aí, esses projetos se capitalizam através desses tokens, entregam uma série de benefícios e crescem ou não crescem a partir daí. Por que as altcoins estão subindo? Ou algumas altcoins estão subindo? De maneira mais brusca, por conta do próprio Bitcoin, por conta da liquidez que é injetada dentro do Bitcoin. E nem toda essa liquidez acaba parando dentro do Bitcoin. Por quê? Tem gente que olha assim, eu não vou comprar Bitcoin porque Bitcoin é muito caro. E essa liquidez acaba indo para, sei lá, para Ethereum, para XRP, para Shiba Inu, para Flock, não importa. Acaba indo para outros lugares. Nesse quesito, nós precisamos ter clareza a respeito de uma coisa. Mercado norte-americano. Por quê? Como a reserva de trocas internacionais, perdão, a moeda de trocas internacionais é o próprio dólar, naturalmente, precisamos entender como está a saúde do próprio dólar para saber se necessariamente teremos mais injeção de liquidez dentro dos mercados. Nesse quesito, presta atenção nessa matéria aqui, que diz o seguinte. Pirâmide financeira da dívida dos Estados Unidos vai implodir, gerando crise pior que a de 2008, de acordo com o economista. Isso aqui é um texto opinativo, tá? Calma aí. Bom, apesar de dados de crescimento econômico, perdão, de crescimento dos Estados Unidos terem superado as expectativas na semana passada, quando saíram os dados do produto interno bruto, alimentando aí o otimismo de que uma recessão será evitada, muitos economistas veem os números como enganosos e alertam para uma crise iminente, incluindo um colapso financeiro. Tem até economista falando que as altas do PIB, ou pelo menos o pequeno crescimento sobre o PIB norte-americano, foi ali a melhora da morte, né? Quando o paciente melhora um pouco, quando está saindo da UTI, basicamente, ir embora. Em um podcast recente, o controverso economista Peter Schiff, que inclusive é contraríssimo ao Bitcoin, voltou a prever um cenário catastrófico, alegando que ele já está em curso de forma subrepetícia. Ninguém percebe que essa crise começou, mas acredita em mim, ela começou de acordo com o Schiff, comparando com o que aconteceu na crise de 2008, a crise dos subprimes, que não começou apenas com o Lehman Brothers, quando o Lehman Brothers quebrou, sugerindo que os sinais antecipados da grande crise financeira foram ignorados, até que efetivamente ele aconteceu. Ele destacou que a razão pela qual o Lehman Brothers, Beers Terrence, Funny e Freddie IG e todas as empresas que quebraram foi a sua exposição ao mercado imobiliário. O pessoal estava extremamente alavancado nesse setor do mercado, que foi o primeiro setor a cair com os empréstimos que basicamente não fazia nenhum sentido. E ressaltou que a exposição era evidente por anos, mas especialmente em 2007, quando o mercado subprime implodiu, argumentando que qualquer um com o mínimo de senso crítico seria capaz de entender o que está por vir naquela época. É engraçado, porque naquela época apenas algumas figuras entenderam isso. Ele lamentou que a maioria das pessoas em Wall Street eram tão ignorantes que sequer chegavam a serem gênuas e por isso não conseguiam entender o que se passava até que a crise explodiu lá na metade de 2008. Ele também enfatizou que a próxima crise será muito maior porque os problemas subjacentes são mais graves. E aí, de acordo com eles, são os mesmos problemas do passado, ou seja, temos um setor financeiro extremamente alavancado. Como assim alavancado? O dinheiro que gira dentro desse setor é um dinheiro especulativo muito acima da realidade. Só que agora eles são muito maiores do que os problemas que tínhamos antes, observando que em vez de resolvermos os problemas, nós o adiamos e agora pioramos. E agora temos que arcar com as consequências. Também afirmou que a economia e a dívida norte-americana são esquemas de Ponzi em colapso. Bom, segundo ele, o que acontece quando as pessoas percebem o que é um esquema Ponzi? Basicamente, não querem mais participar e todo mundo sai dele. Se todo mundo sair das reservas de dólar, isso quebra os Estados Unidos como um todo. Por quê? A dívida norte-americana agora gira na casa do absurdo, passando da marca de 34 trilhões de dólares. Nós estamos falando aí do setor do mercado cripto basicamente 33 vezes. Se você pegar aí, aliás, não daria 33 vezes não, daria aí próximo de 29 a quase 30 vezes. Mas, porque a gente está ali próximo de 1.2 trilhões de dólares. Mas, em resumo, seria aí o mercado cripto quase que 34 vezes. Dentro desse contexto, nós temos uma dívida muito, mas muito absurda por parte dos Estados Unidos. E, naturalmente, nós não sabemos até onde essa dívida vai chegar. Dentro desse contexto, nós temos as tentativas do Banco Central norte-americano de tentar conter o dólar, porque você tira o dólar de circulação para tentar conter a inflação. A inflação, ela demonstrou bons sinais de recuo. Por quê? Em 2022, a inflação chegou lá a basicamente 9%. Depois disso, eles conseguiram trazer um recuo dela até próximo dos 3%. A inflação parece que, nos últimos dois meses, ela deu aí uma estabilizada, mas ainda não está sobre o controle total. Nesse quesito, pode ser que o Banco Central norte-americano tenha que aumentar mais taxa de juros. Hoje, quarta-feira, nós teremos aí a definição das taxas de juros por parte de Jerome Powell. Perdão, por parte do Banco Central norte-americano e a fala de Jerome Powell. O mercado precifica que não haverá mais aumento de taxa de juros. Quando sobe as taxas de juros, fica muito melhor você guardar o dinheiro com o próprio governo do que você ficar investindo por aí aleatoriamente. Talvez para você, uma recompensa de 5%, talvez até 6% no dólar ao ano seja pouquíssimo. Mas para o cara que está com um patrimônio multimilionário ou bilionário, que aí a gente fala de capital institucional, o grande capital do mercado, esse cara acha muito melhor pegar a recompensa no próprio dólar do que sair comprando por aí diversos tipos de ações ou até mesmo de criptomoedas que vai expor ele a um risco muito maior. Por quê? Ele prefere mitigar o risco, operando com uma maior segurança. E aí, quando a taxa de juros cair, porque a taxa de juros norte-americana normalmente circula entre 0% a 0,5%. Dentro desse contexto, nós temos uma taxa de juros que está muito alta e uma inflação que ainda não se mostra sobre o controle. Nesse quesito, a dívida norte-americana, porque quando eu emito taxa de juros, eu estou fazendo com que as pessoas guardem dinheiro comigo. Mas para que as pessoas guardem dinheiro comigo, eu tenho que dar mais recompensa em dinheiro futuro para essa pessoa. E aí, em resumo, os Estados Unidos não têm mais como pagar a sua própria dívida. Por quê? Simples. Basicamente, quando a gente olha para o próprio funcionamento, essa dívida de 34 trilhões de dólares e, basicamente, a cada 45 dias, o governo norte-americano precisa estourar o teto de gastos, dia 17 de novembro, ou seja, daqui a basicamente duas semanas, nós teremos mais uma vez os Estados Unidos ficando com a corda no pescoço e a gente não sabe se vão ter que aumentar o teto da dívida mais uma vez, se vão ter que criar dinheiro do nada, que a gente fala de imprimir dinheiro, ou se Jerome Powell precisaria reverter a contenção do dólar para uma expansão monetária. Se houver expansão monetária, existirá liquidez dentro do mercado. Existindo liquidez dentro do mercado, naturalmente, nós veremos todos os mercados subindo, SP500, Nasdaq, Bitcoin, altcoins. Só que agora, ainda estamos no momento de contenção do dólar. Felipe, e de onde está vindo esse dinheiro que está vindo para o mercado cripto? Basicamente, por conta da prerrogativa de liberação, de aprovação dos fundos imobiliários, de negociação, perdão, fundos de investimento de Bitcoin à vista, de negociação de Bitcoin à vista, está fazendo com que muita gente se proteja já comprando o próprio Bitcoin. Inclusive, esses grandes fundos de investimento, temos a BlackRock, a Invesco, agora a Fidelity e também a Vonex, sinalizando que já estão comprando Bitcoin. Então, nesse quesito, naturalmente, nós veremos mais liquidez sendo injetada no momento em que o Banco Central norte-americano disser assim, vamos parar de trazer uma recompensa muito alta no dólar, vamos diminuir as taxas de juros, porque quando você diminui a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato, e quando o dinheiro está mais barato, naturalmente, fica muito mais fácil de você se alavancar dentro de qualquer mercado. E quando os mercados podem se alavancar, eles podem gerar valores especulativos extraordinários sobre diversas classes de ativos, ações, títulos, fundos de investimento, basicamente criptomoedas como um todo. Então, nesse parâmetro, nós ainda não temos aquilo que tradicionalmente o mercado dá para um contexto de alta. Contudo, nós já estamos em um período pelo qual precisamos observar que, sim, por possibilidade de proteção, o preço do Bitcoin continuará subindo. E, claro, que se o preço do Bitcoin continuar subindo por conta do institucional se possivelmente se protegendo em Bitcoin, naturalmente, a gente vai ver algumas altcoins se descolando, fazendo movimento de 10, 20, 30, 40, 100%. Só que a gente não vai ver ainda movimentos ultra expressivos das altcoins subindo 2, 3, 4, 5 mil por cento. E quando digo isso, digo as altcoins como um todo, porque a gente teve, por exemplo, o TRB fazendo mais de 1 mil por cento de valorização. Mas, no contexto geral, para a gente ver o mercado todo subindo, nós precisamos de injeção de liquidez e essa injeção de liquidez ainda não está acontecendo. Baseado nisso, para a gente terminar essa primeira parte aqui, tem uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o seguinte. Diante de todo esse contexto de possibilidade de corrida de alta, a gente precisa entender que, no cenário macro, o Banco Central norte-americano ainda está contendo o dólar. E amanhã, quinta-feira, nós teremos aí, inclusive, a atualização desse chartzinho aqui. Olha só, a última corrida de alta, como foi o impacto da última corrida de alta? Basicamente, em 2019, nós tínhamos ali quase 4 trilhões de dólares circulando no mercado, 3,8. Chegamos em 17 de fevereiro de 2020, antes da crise sanitária global, a 4,171 bilhões de dólares em circulação. Pós-crise sanitária global, chegamos a um pico no qual o dólar chegou a quase 9 trilhões, 8,955 bilhões de dólares. E aí, só que todo esse dinheiro que foi injetado aqui, eu vou abrir essa aspas, foi um dinheiro gratuito, por quê? A taxa de juros era extremamente baixa, então você pegava quase que o dinheiro pelo próprio dinheiro. Não tinha um empréstimo muito caro para você conseguir, quando eu falo isso, são os grandes bancos. E aí, lógico, depois tem a crise da inflação e, lógico, também a contenção do dólar através do aumento dos juros. Basicamente, estamos chegando a quase 8 trilhões de dólares, 7,9 trilhões de dólares neste exato momento. E a partir do momento em que o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, começar a criar o pivô, o que é o pivô? É quando você sai desse período de contenção do dólar para uma expansão monetária. Basicamente, aqui a gente tem dois movimentos muito claros, onde nós temos de 2008 para frente uma expansão do dólar. Essa expansão, basicamente, não teve uma correção absurda. Ela seguiu até próximo de começo de 2019, teve uma pequena contenção depois de uma nova explosão. É o que eu acredito que poderá acontecer. Nós estamos num período onde estamos tendo a contenção, mas a gente não vai fazer movimentos de quebra muito absurdo. Vamos chegar a 5 trilhões de dólares, a 4 trilhões de dólares em circulação do mercado. Não, daqui a pouco se criará o pivô. Por quê? Porque os Estados Unidos ou imprime mais dinheiro e se lasca com a inflação interna, e lógico, inflação global também, ou basicamente quebra e perde a sua hegemonia. E aí você reflita sobre qual é que deve ser a opção dos norte-americanos. Tá bom? Fica aí. Esse contexto é muito importante, porque depois da definição das taxas de juros, nós teremos ali a fala de Jerome Powell, entregando inclusive suas perspectivas provavelmente para 2024. E isso será essencial para a gente entender esse contexto como um todo. Mas ainda não começamos o mercado de corrida de alta, porque ainda não foi injetada a liquidez. O dinheiro que está entrando está entrando majoritariamente no Bitcoin. E quando esse dinheiro começar a sair do próprio Bitcoin para as altcoins, aí que o cenário para as altcoins ficará extremamente interessante. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal Telegram, completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui através dos comentários a tua opinião, se você gostou desse vídeo, ou inclusive se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abrisse os teus investimentos e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal